bom dia galera do youtube hoje eu vim mostrar os filhotes da minha cachorra nasceu oito filhotes como vocês podem ver eu estou com o olho assim quebrado dois dias sem dormir e esses bichos vão passar mais ou menos quarenta e cinco dias para poder a gente doar esses cachorros e a maioria nós vendemos olha a mamadeirinha deles eu vou mostrar agora o mel e os oito filhos dela primeiro mostra neguinho aí o pai dos cachorros aí neguinho é pai e avô olha nasceu cinco cachorros e três cachorros olha aqui olha o papo filma logo o mel aí os cachorros e é valente viu ela é valente se pegar nos filhotes dela ela morde olha vou mostrar aqui olha eu amarmentar um desses cachorros aqui volta um pouquinho sabe para filmar nós dois você está aqui no chão né meu eu vou amarmentar isso aqui olha isso aqui é uma fêmea fêmea é uma fêmea marrom vamos ver se ela pega o bico vamos ver se ela pega o bico filma Sara mamando olha de longe Sara para pegar eu e a cachorrinha mamando olha está pegando hein olha aqui olha agora imagina quarenta dias sem dormir dando de mamar esses bichos de dia e de noite gruninho e eu tenho que trabalhar no outro dia vou aguardar um pouquinho depois eu vou filmar o cachorro me mordendo com ciúme de bicho olha isso aqui é uma cachorra também nasceu mais cachorro do que cachorro filma as olhinhas olha eita coisa linda ainda me abriu os olhos acho que mais ou menos daqui uns dez dias é que eles começam a abrir os olhos vou dar de mamar vai para ficar perto vou pegar um cachorrinho branquinho agora cotó é um símbolo danado desses cachorros nem todo mundo pode chegar perto não senão ela morre é mamar esse aqui já é um cachorro uma preguiça é o que mais mama esse aqui esse branquinho vamos contar agora para o mês vou comprar na casinha deles é ó vamos contar agora os cachorros agora ó um vou contar aqui bosta aí dois é cachorra valente e ela morde doido 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 eita ela está com fome outro cachorro em pretinho cotó sem rabo quatro depois eu coloco lá do meu para a mamar cinco ó ela quer me morder filma aqui Zana? pera meu pera vai ver ela quer me morder aqui no meu braço ó cinco filma presta atenção o ciúme dessa cachorra eu vou tentar pegar o cachorro e ela vai tentar me pegar ó ó presta atenção ó filmou Zana? hum hum eu vou tentar pegar aqueles três lá já filmou cinco não foi? ó tá vendo ó eu boto a mão para não poder machucar os bichinhos ó isso aqui também é uma cachorra seis sete falta filma Zana filma Zana filma me mordendo essa danada pera aí pera aí meu só é esse para filmar aqui aqui ó esse aqui deixa eu olhar se é um cachorro ou um cachorro pronto é uma cachorrinha também nasceu cinco cachorras linda maravilhosa cinco cachorras e três cachorras volta um pouquinho Zana para terminar o vídeo que a cachorra quer dar de uma mão chega né meu olha aqui ó conta aí bicho agora imagine oito cachorros grunindo de noite volta um pouquinho Zana para poder terminar o vídeo deixa eu terminar aqui agora de colocar os cachorrinhos com ela até morrer ela na vaga na vaga era para não machucar o bichinho cuidado ela na vaga não ela ajeita aquela mamadeirinha deles deixa eu botei esses outros lá eu acho melhor ela me morder do que morder os cachorros valendo pronto pois é galera oito cachorros de noite grunindo a gente sem dormir toda hora tem que acordar mas aí vocês sabem pra semana vai fazer outro vídeo dê um like aí nesse vídeo aí viu dê um ok olha isso está tudo legal e até até pra semana valeu tchau tchau